Cinde Lojas e Senac abrem curso para os candidatos, né? Para quem vai querer aumentar a renda no fim de ano, ou para quem está sem trabalho e está vendo essa oportunidade ali, que a gente sabe que fim de ano sempre tem contratação. Deixa eu conversar ao vivo com a Michelle Rosa sobre isso. Michelle, o comércio está esperando ansiosamente pela chegada do fim do ano e muita gente que precisa de trabalho também, né? É isso mesmo, Manuela. E a gente está falando de 800 vagas para este curso, né? Esse treinamento, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas é vaga temporária, eu não sei fazer nada, nunca vendi nada, nunca trabalhei como vendedor. Pois é, agora com esse curso, essa pessoa vai poder aprender algumas técnicas de vendas e também outras coisas. Quem vai explicar tudo para a gente é o Cristiano Caixeta, que é presidente do Cinde Lojas. Cristiano, bom dia. Explica para a gente como é que vai funcionar esse curso. Bom dia, Michelle, bom dia, Manuela. Bom, esse curso ele está iniciando as inscrições desde sexta-feira agora, né? Ele é um curso online, esse curso ele vai vir como um preparatório realmente para esses futuros pretensos a um emprego, né? Então, qual que é o maior problema hoje que nós estamos tendo? Seandos, qualidade profissional. Então, a gente já vem fazendo esse curso durante 12 anos já. Esse ano a gente vem inovando. A gente junto com o Senac, o Cinde Lojas junto com o Senac, ele resolveu fazer um curso de preparação durante um mês. E no meio desse curso nós vamos fazer um aulão. E neste aulão a gente vai fazer um trabalho sobre emprego também, né? É um balcão de emprego, onde a gente vai trazer as empresas para dentro do Cinde Lojas e esses futuros empregados, né? Seriam realmente contratados naquele momento ali também. Então, a gente vai fazer um balcão de emprego ali para a gente poder realmente trazer um emprego para eles com qualificação profissional. Agora, qualquer pessoa pode se inscrever para esse curso? Ou tem uma faixa etária? Como é que vai funcionar? Esse curso é feito para pessoas acima de 16 anos, tá? E que estejam com vontade de trabalhar. Esse é o fundamental. Ele tem uma taxa, um valor que é gratuito na realidade, né? Ele tem um padrão que você entrando no Cinde Lojas ou pelo Senac também, você consegue olhar lá direitinho os requisitos básicos para que você possa preencher as vagas também, né? São 800 vagas. E um detalhe, a gente está fazendo ele presencial, né? Na realidade, o curso é online, mas as inscrições são presenciais no Cinde Loja ou qualquer unidade do Senac em todo o interior do estado de Goiás. E esse curso também, ele é feito noturno online. Agora, isso é muito importante porque essas vagas que são temporárias podem virar efetivas e aí a pessoa, ela tem sim que estar preparada, tem que ter essa qualificação profissional, né? O objetivo nosso principal desse curso é esse, é qualificar esses futuros candidatos aí, né? Esse pessoal que vai entrar para emprego, eles se qualificando, com certeza, cerca de 90% deles serão efetivados aí no decorrer, no final do seu temporário, né? Isso é a certeza que a gente dá para aquelas pessoas que realmente fizerem o curso e estiverem com vontade de trabalhar. Agora, Cristiano, você falou do balcão de emprego. Então, além desse treinamento, vai ter um dia que vai ter um balcão de emprego ali e a pessoa, ela já vai poder atualizar o seu currículo, entregar o currículo e começar a trabalhar isso. Isso, no dia 26 de outubro, a gente vai levar as empresas para dentro do Cinde Lojas e vai fazer um aulão das 9 horas até as 17 horas, né? E nesse dia, a gente tem certeza que vai sair muitas pessoas empregadas de lá. Agora, para o final do ano aí, tem uma expectativa, uma estimativa de quantas vagas temporárias a gente vai ter para essas festas de final de ano? A gente pode falar em mais de 4 mil vagas. A gente estava fazendo uma previsão de 4 mil, mas com certeza serão mais de 4 mil vagas. Agora, então, basta a pessoa querer ela, sair de casa, parar de preguiça e ir procurar tanto esse curso, porque que emprego vai ter? Emprego tem. Qualidade profissional fundamental, a desculpa de qualidade profissional não vai ter, porque desse ano nós vamos fazer qualificar, né? E com certeza, se a pessoa quiser realmente trabalhar, ela vai ter emprego, vai ter qualificação profissional através do Cinde Lojas e o SENAC. Obrigada, viu, Cristiano? Manuela, então o curso é destinado para aquelas pessoas que têm mais de 16 anos, que têm um ensino médio incompleto ou uma escolaridade num grau maior. Pode procurar o Cinde Lojas pessoalmente, a sede do Cinde Lojas, para fazer as suas inscrições. O curso começa, estou aqui com a Lixinha, no dia 17 de outubro e vai até dia 19 de novembro, e acontece sempre de segunda a sexta, das 7 da noite às 22 horas. Então, quem trabalha também o dia inteiro, não tem desculpa, tá, Manuela? Porque o curso acontece à noite, das 7 da noite até às 22 horas. É isso aí, Michele. Para quem quer oportunidade, tem e muita. Obrigada, viu? Obrigada ao Cristiano também pelas informações. Fim de ano está aí, sua oportunidade está aí. Basta você correr atrás, tá bom?